Através do primeiro processo daquilo que foi a entrega do material na escola secundária de Nampula e normalmente lá houveram aqueles que foram a quebra dos celos inquebráveis e nesse ato permitiu que foram introduzidas as atas editais, foram alteradas. Nós mostramos vídeos para a doutora Juíza e ela dizia que não estão claras aquelas que são as evidências. Mas havendo quebra daqueles que são os celos entre o artigo 85 e 87 pronuncia que são sancionados e não deve existir nenhum tipo de quebra de celo porque a partir do momento que os presidentes de mesa selam os plásticos de celos inquebráveis devem ser entregues à comissão para fazer a devida contagem. Não posso dizer nada porque a pessoa cancelada parece que somos nós do Podemos. Nós não tivemos nenhuma informação. Vínhamos aqui todos ansiosos em como 11 horas já havíamos de entrar na sala de sessão. Sentamos a partir das 10h30 até 11h. Só que vimos movimento de pessoas juristas a entrarem do outro lado, a sair. Nos despertou a atenção porque vinhamos para o mesmo fim. Então era necessário um dos nossos colegas sair para procurar saber o que estava a acontecer. E dali onde disseram que a sessão foi adiada até as 14h. Assim estamos a sair sem nenhuma informação oficial. O que significa isso? Se calhar posso dizer que se não é medo, é desprezo. Porque nós somos moçambicanos, temos o mesmo direito, causamos a mesma justiça. Estive presente no ato de processamento do apuramento distrital. Vim aqui para testemunhar aquilo que eu assisti no ato do apuramento. De facto, houve muita disparidade. Caso concreto, posso vos dizer que nos meus olhos nós vimos, ou eu vi e intervi o anúncio para o lançamento de dados, o número 52 votos para 152. Era um caso recorrente sempre e eu intervia o digitador e disse que o erro era humano.